O que vamos fazer agora? Eu tô tendo... Atenção! 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 Vamos cantar mais pra o pessoal do... Vai, vai! .. Gata medi na mão, me deixar com um voceito saber, Özente que eu vou fazer uma lima nenhuma! Eu vou colocar um espetinho ocorrendo, Vai! ... E holuca pro pessoal! Não! Eu adoro banana! Clica mais banana... Clica do cachorro, tá? Mais? Assim é... Ah, isso é outro sinal de macadão? E significa mais? Com certeza, tá. Então vamos colocar... Mati... Mati... Três pedaços? Delícia! Agora a gente tem que bater. Certo, tá. Vamos lá. Agora está... Tô aqui, tô aqui. Vamos lá. Pronta? Sim. Que delícia! Ele está tão bom! Eita, você consegue lembrar alguns sinais que a gente aprendeu hoje? Vem, 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 vem. Que delícia!